A gente volta a falar agora de economia, mas de assunto que interessa agora a parte da população que mais sofre. Neste ano, os beneficiários do Bolsa Família não vão receber décimo terceiro. A Luciana Verdolim tem mais detalhes pra gente. Olha, os beneficiários do Bolsa Família não vão mais receber o décimo terceiro, como aconteceu no ano passado. Existia até uma expectativa de manutenção desse pagamento. Mas a secretária de gestão do Cadastro Único, lá do Ministério do Desenvolvimento Social, Letícia Bartoli, explicou que o décimo terceiro não é devido. Na verdade, o décimo terceiro do Bolsa Família, falando agora com quem acompanhou tudo o que aconteceu ao longo dos últimos anos, ele só foi pago em um ano, muito mais que uma promessa de campanha. Eu acho que foi só em um ano que foi pago, certo? O Bolsa Família, se pegar conceitualmente, ele é um programa assistencial, de complemento à renda de trabalho. Conceitualmente, não se adequa à vinculação com a existência de um décimo terceiro salário. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o programa agora, ele tem um pagamento per capita muito superior. Um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, certo? Ao Bolsa Família original e muito mais adequado, muito mais justo do que existia no Auxílio Brasil. O novo Bolsa Família começa a ser pago já a partir do dia 20, agora de março. E a promessa é de que os reajustes, a partir de agora, sejam feitos a cada dois anos, levando em consideração a inflação do período anterior. Agora, em 2023, por mês, o benefício vai custar 471 milhões de reais, chegando a 5 bilhões e meio de reais no fim do ano. O governo já está passando um pente fino no chamado Cadastro Único, para garantir que todas as informações sejam checadas. Até por conta disso, 12 mil pessoas estão sendo contratadas para cuidar desse processo de atualização do chamado Cadastro Único. 1 milhão 479 mil cadastros já foram suspensos por irregularidades. E o governo ainda vai analisar 5 milhões de benefícios unipessoais, com apenas um integrante na família. Mas não dá também para suspender todos os benefícios de uma única pessoa. Nem todos têm irregularidade, segundo o governo, que lembra que existe também um aplicativo para desligamento voluntário. Estão sendo feitos 278 pedidos por dia e, até agora, 4.165 já foram suspensos. A checagem só deve terminar no fim do ano. O governo ressalta que o programa consome 1,4% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Por isso, precisa de toda fiscalização. Alguns cadastros não são atualizados desde 2016. Até por conta disso, a avaliação que se faz é que é preciso realmente analisar todos os dados com atenção. Vale ressaltar que existem cartões que são desatualizados. O governo está atualizando de forma gradativa esses cartões, para que todas as pessoas possam fazer, inclusive, movimentações pela Caixa Econômica Federal. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esse é um processo caro. Por isso, deve levar até o fim do ano para ser concluído. De Brasília, Luciana Verdolim. Fernando Capês, a respeito dessa movimentação do dia em relação ao novo Bolsa Família, a gente já vinha falando nos últimos dias sobre esse trabalho, esse pente fino que o governo vem fazendo para retirar dessa plataforma, do cadastro único do programa, esses cadastros irregulares. A gente teve essa notícia, então, que pelo menos 1,4 milhão de pessoas já foram excluídas e há a possibilidade de haver ainda pelo menos 1 milhão de cadastros também irregulares que devem ser excluídos nas próximas semanas, nos próximos meses. Agora, com essa questão que a Verdolim trouxe para a gente, de que a partir de agora não vai haver esse décimo terceiro do benefício, é plausível, é interessante, necessário? Quando a gente fala de um benefício, de um programa social, necessariamente isso não tem de estar atrelado a um décimo terceiro? Ora, Lívia, eu, desde o início, eu fui favorável ao programa Bolsa Família. Desde o início, quando, inclusive, havia críticas com relação a isso, que desestimulava o trabalho, a produção. Não, eu sempre entendi que era um programa de redistribuição de renda, um programa social válido. Inclusive, cheguei a dizer, não se trata de um empacotamento, de um simples empacotamento de um projeto do governo Fernando Henrique Cardoso, que era o Bolsa Escola. Não, foi um programa novo, um programa bem-sucedido e que foi muito bem prosseguido, prolongado, no governo Bolsonaro. Claro que, se existem fraudes, elas devem ser fiscalizadas. E acho que, se você vai dar um programa de distribuição de renda, ele tem que ser completo. Não vejo por que cortar o décimo terceiro. Se está faltando dinheiro, deve ser feito um rearranjo. Não foi furado o teto constitucional? Criaram-se tantas outras despesas que pegaram carona nesse teto furado. Nós precisávamos de 20 bilhões de reais para completar o programa Bolsa Família. De repente, nós furamos o teto em 160 bilhões de reais. Não deveria se restringir essas outras despesas para se garantir o pleno apoio à população, inclusive com o décimo terceiro, em que ela tem direito por ser um programa assistencial que deve ser feito completamente e não parcialmente. Então, me parece que o governo deve agilizar a fiscalização de eventuais benefícios que são pagos a pessoas indevidamente para poder pagar direito a quem merece e pagar, inclusive, o décimo terceiro salário. Se vai fazer, faz direito. Se vai fazer, faz completo. Não faz pela metade.